conhecer a história do seu Antônio Aparecido da Silva, morador do bairro Rivera Parque aqui em Campo Grande, que teve a casa parcialmente destruída pelo fogo. Agora o marceneiro tenta recuperar o que sobrou com a ajuda de amigos e familiares. Eu estive lá e pude acompanhar um pouquinho dessa tragédia que aconteceu com o seu Antônio e vocês vão acompanhar a matéria a partir de agora. Nesse vídeo é possível ver as labaredas de fogo sem controle, as chamas destruindo a casa e muita fumaça preta saindo do local. Os bombeiros foram acionados e apareceram em direção à residência para apagar o incêndio. No local, o cenário é de destruição. Eu perdi ferramentas, o que tinha na minha sala acabou, televisão, o notebook das minhas filhas queimou, queimou a bateria da minha menina que está fazendo aula, toca na igreja. O quarto da minha menina está todo, esquentou tudo dentro, fumaciou tudo. Segundo informações de testemunhas, um homem e uma moto ter entrado neste terreno e ateado fogo. Ventava muito no momento. As chamas então se espalharam e atingiram a residência do seu Antônio. Minha vizinha me ligou e falou, está pegando fogo dentro da sua casa aqui, que já tinha queimado todo o mato. Aí eu cheguei aqui e já estava, não tinha nem como entrar. A casa fica na rua Gildete Chaves Feijó, no bairro Riviera Parque, em Campo Grande. No momento do incêndio, as duas filhas e a esposa do seu Antônio não estavam em casa. Uma das cachorras da família não conseguiu sair da residência e acabou morrendo queimada. Por enquanto, eles estão dormindo em casa de parentes. Amigos do seu Antônio estão ajudando o marceneiro a limpar a área para que ele possa recomeçar a construir o imóvel. Se alguém tiver algum pouco de tijolos para dar, não precisa muito, é só para refazer o que estragou mesmo, né? Madeira, cimento, né? E mais é isso. Bem, gente, como vocês viram aí na casa do seu Antônio, o que chama a atenção é que a casa dele fica no meio, entre dois terrenos e no fundo da casa dele também fica outro terreno. Antônio, então, segundo testemunhas, eles viram aí um motociclista entrando no terreno do fundo, ateando o fogo e o vento aí acabou levando aí. Infelizmente, essas chamas acabaram atingindo a casa aí do seu Antônio e acabou fazendo todo esse estrago, mas por sorte, ninguém estava na casa, só foi mesmo os bens materiais. E quem quiser ajudar o seu Antônio e a família com alguma doação, seja material de construção, roupas, alimentos ou qualquer coisa, pode entrar em contato pelo telefone 16719-9289-3045, o 6799289-3045, porque o seu Antônio e a família está precisando, eles estão precisando de ajuda. O dano de assunto...